Vamos deixar isso aqui bem claro, tentar falar da maneira mais clara possível, o Cristóvão não está chamando você, torcedor, que reclama dele mexer mal, que reclama dele às vezes jogar com o mesmo lugar. Mas é bom tentar sempre deixar mais claro, reforçar isso aqui. Porque as pessoas confundem, e adoram, confundem muito. Eles sentem isso de alguns setores, da torcida, da própria imprensa, e está manifestando isso, e de fato, ninguém pode dizer aqui a ele como ele deve se sentir, nem o cara que está atrás do computador, nem a gente aqui. É, obviamente, alguma coisa que o rebaixa. Isto é para diminui-lo, não é simplesmente uma brincadeira. É deplorável que isto seja feito, é deplorável que haja insistência nisso, e é muito triste ver um profissional como o Cristóvão ter que tocar nesse assunto. Você imagina o quanto dói alguém que tem altivez, que ele tem, e tem mesmo, e sempre teve, ter que tocar nisso, ter que falar disso, da maneira como falou. É uma lição para todos aqueles que insistem que no Brasil não existe racismo. Embora a maior parte dos jovens presos no Brasil, a esmagadora maioria dos jovens presos no Brasil sejam negros, a maioria dos que morrem de bala na polícia sejam negros. Você pega um cidadão vitorioso como é o Cristóvão e força uma situação que o exige a esse ponto, de via público dizer as coisas que disse. A mim só resta dizer que a minha solidariedade é irrestrita. E tal coisa, às vezes, fica difícil, porque um episódio como esse te faz, às vezes, até, de alguma maneira, ficar obnubilado em relação às críticas que você possa fazer ao profissional. porque é tão desumano que haja essa mistura na avaliação de profissional que é mais ou menos humano que você passe a defendê-lo até quando ele está errado. Não é o caso, mas até isso é posto. Porque, realmente, a gente falava aqui no intervalo, quantos são os técnicos negros no Brasil? Isso é uma profissão de branco mesmo. Se você pega, você corta nos dedos, e corta nos dedos anos afora. Estou falando no momento do futebol brasileiro. E se você quiser, né, José, eu acho que posso estar enganado, me corrija, mas grande técnico brasileiro negro que foi o Didi. Sim. Não houve outro que tenha tido a chance de... E o Didi era acima de qualquer coisa, né? Porque o Didi era o príncipe de... O príncipe de rancho. O príncipe de rancho. E fez uma carreira fora do Brasil. E o próprio Flamengo, recentemente, teve Jaime, teve Andrade, né? Foi até... Você usou uma expressão, uma palavra que eu acho perfeita nessa entrevista do Cristóvão, altivez. Isso. Eu acho que é um sento altivo, ele sabe, ele falou muito bem, com tranquilidade, expôs o problema, a discussão do problema, que é importante que a gente escuta isso.